Olá, meu nome é Ignacio García, eu sou antropólogo organizacional e digital, cofundador da 3Intelligence, e neste vídeo eu vou apresentar brevemente como acelerar a transformação organizacional por meio do mapeamento de redes de influenciadores internos. Bom, um influenciador interno pode ser entendido como aquele colaborador que tem a capacidade de influenciar outros colegas, independentemente da sua posição hierárquica dentro da organização. Nós chamamos eles de talentos informais, mobilizadores, champions, etc. São pessoas com características especiais que, independentemente da posição formal que ocupam na organização, eles têm o poder de viralizar, de comunicar, de engajar, de empolgar outras pessoas dentro da sua organização. Então, essas pessoas são justamente os mobilizadores de transformações organizacionais. Hoje, mais do que nunca, as organizações precisam passar por processos de transformação cultural e organizacional, digital também, mas sobretudo culturais. Então, essa maneira de pensar em rede, esse mindset de rede colaborativa, energizada, inovadora. Então, para os processos de transformação organizacional, é crítico identificar, primeiro, o estado da rede nesse contexto, se é uma rede coesa, se é uma rede desconectada, se é uma rede pouco densa, com poucos influenciadores, e também identificar aqueles colaboradores-chave, aqueles influenciadores. Por quê? Porque serão eles os agentes de mudança, serão eles os que devem ser engajados para que esse processo de transformação organizacional aconteça. Mas a aplicação é muito variada e diversa. Por exemplo, os famosos primeiros dias após uma integração formal acontecer, imaginem duas organizações que passam a ser uma no organograma formal, mas nas redes informais, elas continuam trabalhando e operando como se fossem dois grupos ou culturas diferentes. Isso é muito importante, o famoso choque cultural, nos momentos de fusões e aquisições, para ter essa visão de redes informais e identificar aqueles atores de distintas organizações que possam chegar a acelerar a integração desejada, enfim, acelerar essas sinergias organizacionais. As aplicações variam para, por exemplo, como integrar mais e melhor os diversos dentro de uma rede organizacional. Então, a diversidade, seja de gênero, seja étnica, seja de conhecimentos, ela precisa acontecer em rede, não apenas por cotas, não apenas formalmente. Então, as aplicações são variadas, os fundamentos da análise de redes organizacionais são os mesmos. Bom, deve partir de uma visão sistêmica, de uma visão integrada desse superorganismo que é uma organização. Ou seja, não adianta que isso parta de uma área com um foco compartimentalizado como se costuma trabalhar hoje em dia ainda. Quando se fala do profissional de recursos humanos ou de pessoas, estamos falando de recursos humanos estratégicos. Hoje, mais do que nunca, o profissional de recursos humanos tem essa capacidade de ter uma visão holística e sistema da sua própria empresa e, portanto, ela é uma figura essencial para, digamos, difundir e contagiar outras áreas. Mas, em princípio, este é um projeto estratégico, o mapeamento de redes internas, que beneficia a capacidade adaptativa da organização e, portanto, quantas mais áreas ela convoque e engaje, melhor. Sim, são metas específicas que partem de KPIs, de indicadores muito específicos de análise de redes organizacionais, diferentemente de outras metodologias de assessment, por exemplo, dos colaboradores que partem de indicadores individuais, de performance. Os indicadores de redes abordam questões relacionais, ou seja, como é a performance de trabalho do colaborador em rede, se ele tem uma rede o suficientemente coesa, diversa ou heterogênea, se a rede como um todo da organização, ela consiga se adaptar a mudanças, por exemplo, a saída de um colaborador, quanto afeta essa movimentação de recursos em rede. Então, são indicadores muito específicos, desde coesão, densidade e reciprocidade, uma série de indicadores quantitativos para mensurar a performance e a capacidade adaptativa das organizações e dos colaboradores que compõem essa organização. Para deixar para vocês uma dica, o que não pode faltar no mapeamento de influenciadores internos da rede organizacional é justamente essa visão positiva de melhorar uma rede que é dinâmica, é humana, está em constante evolução. Quando falo de visão positiva, é justamente saber como identificar aqueles atores que têm a capacidade de acelerar a estratégia organizacional e usar essa inteligência para favor da organização e do indivíduo que estão em constante evolução. Então, essa visão sistêmica, essa visão estratégica, que cada vez mais será requerida do profissional de recursos humanos e o que não pode faltar no mapeamento. Senão, como se fala em inglês, é nice to have. Ter uma rede que, de alguma maneira, revela o caminho das pedras, ela não faz diferença nenhuma se não se tem uma visão estratégica do que essa organização quer, qual é a sua rede desejada, para onde ela quer ir, etc. O que ela quer ir, etc.